Vai e vem, vai e vem, vem você ajudar também, vai e vem. Olá, meu nome é Lendel Blau, sou membro da comunidade da Feliz, que pertence ao Sino do Nordeste Gaúcho. Sou também regionário e participo do núcleo da Lilute aqui da Feliz. Atualmente, estou de coordenador sinodal da Lilute, do Sino do Nordeste Gaúcho. Assim como vários grupos em nossa ISLB buscam incentivar e apoiar um público específico, por exemplo, crianças do público infantil, grupo de jovens, grupo de casais, de mulheres, a exercitar a sua fé, nós da Lilute nos preocupamos com a espiritualidade do homem luterano. E aqui no Brasil, isto acontece desde o ano de 1949, portanto, há mais de 70 anos. Quero lembrar que a Lilute não trabalha para si. A Lilute é um braço auxiliar na missão da ISLB. Realiza missão em suas comunidades, nas suas paróquias e nos seus sínodos. Nós da Lilute estamos comprometidos com a missão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Por isso, nós apoiamos, nós nos envolvemos e, mais que isso, nós estamos comprometidos com a missão, comprometidos com a campanha Vai e Vem. Eu te convido a também se envolver na campanha do Vai e Vem. Só assim conseguimos realizar as ações diaconais e a missão da nossa Igreja. Lembro que o hino oficial da Lilute diz Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Finalizo convidando você, amigo, você, amiga, a colaborar com a campanha nacional de ofertas para a missão do Vai e Vem. Pois é a sua oferta que fará toda a diferença. Vai e Vem, vai e Vem, vem você ajudar também. É doar com alegria, fazer missão e diaconia. Vai e Vem.